Música Quando rolou o convite pra fazer o show Canta no Gal Eu titubeei assim durante 5 minutos Porque pra mim é uma coisa muito séria fazer Gal Costa Música Música Primeiro me deu um Meu Deus, quem sou eu, uma pobre camponesa que não nada sabe Quem sou eu na fila do pão pra fazer isso? Sempre eu só Eu vivo procurando alguém Mas aí veio assim uma voz dentro de mim muito forte Falou, gata você tem 15 anos de carreira Música Fizeram um convite muito generoso E você ama isso, você ama de verdade a Gal Assim No começo era só um show Era ir lá no Sesc, entrar, cantar e ir embora E deu, não era pra virar turnê, não era pra virar disco, não era pra virar nada Música Só que quando a gente estreou Foi uma coisa muito profunda e muito forte Eu acho que eu só tive noção do que ia ser esse projeto Depois que ele estreou Qual era a sua relação com a Gal até esse momento do disco? Eu era assim, muito devota da Gal como cantora Eu literalmente era a cantora que eu cantava no chuveiro Que eu conhecia, que eu estudava Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Pra além da Gal cantora, voz O que sempre me pegou muito na Gal Costa Era a imagem dela, a poesia do repertório dela Na frente do cortejo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço O que você descobriu sobre a Gal E o que você descobriu sobre você cantora ao longo desse processo? Música Eu acho que por ter sido uma criança LGBT Eu acho que eu sempre tive muito medo Ela era uma pessoa LGBT Sim Isso era uma coisa muito importante da gente ressaltar Que inspirou diversas pessoas transexuais, travestis Ela revelou belezas dentro de nós através das músicas delas É por isso que o nome do disco é Beleza São Coisas Acesas Por Dentro Porque eu não sinto que é um tributo só meu Ele é um tributo meu É uma coisa muito íntima do fundo da minha alma Mas ao mesmo tempo é nós Porque são músicas que dizem respeito a todas nós Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez doeu demais Dessa vez doeu demais Amanhã será jamais E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL